O que é que vai, doutor? Bem, o senhor, como é que vamos? Muito bem. É o senhor que vai apitar o jogo, oi? Como sempre, de costume, sempre essa bomba na minha mão. Vai ser um jogo duro, hein? Duríssimo, sempre foi duro, não é? Doutor. O que é, rapaz? Quanto é que o senhor quer pra amolecer pro Corinthians esse negócio aí? Quero te quebrar a caixa, você acaba safado, sem vergonha, chama a polícia. Ah, que adianta bronquear, eu conheço você. Se o Corinthians perdeu, você não sai vivo daquilo. O que é que é uma caixa, sem vergonha, safado? Safado é você, safado é você. Pronto, um penteado igual ao do Dino. Tarquinho, refrescar o nosso velho, né? Pronto, vê se tá bom. Tá bom, sim. Quanto é que eu tenho? Você é corintiano? Ah, aqui tô. Deixa eu ver a carteira aí. Aqui, desculpa o clube, né? Ah, tá sim. Meus parabéns, pra você não custa nada, viu? Olha só. Olha o primeiro aí. Vamos ver o primeiro? É você que é o próximo? Eu acho que sou eu, sim. É você que senta lá. Tá frio, sim. Que jeito você quer que corte esse cabelo? Em silêncio. Isso vai ser difícil. E você já viu bem que aqui é filiar do Parque São Jorge. E eu não tolero futebol. Então você entrou em porta errada, porque nós aqui não conversamos outro assunto. Eu já tô cheio. Desde que eu entrei aqui, é só falar em Coríntia, Coríntia, Coríntia. Tá aqui, ó. Você não tem razão nenhuma de tá cheio, viu? Cheio quando eu quero, não pedi sua opinião. Você é bem mais criado, hein, doutor? Ora, vai cortando o cabelo. Toca o bonde, toca o bonde. Toca o bonde, toca o bonde é o quê? Eu não sou teu motorneiro? Ora, eu tô pagando. O freguente tem sempre razão. É, e quem foi que falou isso pra você? Então, o que que tá aquela tabuleta lá? É proibido discutir futebol. Aquilo é pros que não entendem de futebol como você, tá bom? Quer saber numa coisa? Eu já tô ficando nervoso. Olha lá, hein. Olha lá o quê? Você tá ficando nervoso, eu passo a mão na navalha e acabo com o teu nervo, tá bom? Ora, você é boa. Você pensa que você tá me enganando? Você não me enganou, não. Desde que você entrou, eu tô vendo pela tua barriga grande, pelo teu corpão, que você é palmeirense, tá bom? E se eu fosse? Se eu fosse, não. Eu quero saber se você é. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu sou palmeirense. Pera aqui pra fora. Vai pra fora. Você é só valente com essa porcaria na navalha. Me traz do meu avião. Que cara de covarde. Você é só valente com essa porcaria na navalha. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Pera aí, eu quero te cumprimentar também. Parabéns pelo belo prêmio que você ganhou. Ainda bem, pensei que você já vinha com gozação. Não, não é gozação. Mas que esse burro vai te dar um azar desgraçado, Wagner. Vamos esperar o primeiro jogo. Se ele der azar, eu mando pintar ele de verde e branco e te mando de presente. Olha, promessa é dívida, hein? Mas como você foi perder aquela conferência no doutor Finch? Eu sinto muito, mas tive... Vão, vão entrar no pessoal. Aqui é a casa de Corintiano. A casa é nossa. Tá aqui o meu São Jorge pra proteger nós tudo. Lália. Ô, Lália. O que é? Vai buscar a cerveja pra nós. Mas com o que, Mané? Nós não podemos gastar esse dinheiro. Eu não posso fazer feio. Os homens tão aí, né? Tá certo, tá certo. Tá. Mas esse dinheiro pra essa jantarada toda, não dá pra comprar nem cinco garrafas. Pode deixar, eu não vou encher o copo. Ih, você não me conhece. Vai. Ei, pessoal. Essa aqui é a minha esposa. Muito prazer. Muito prazer. Vão sentando, se deixa à vontade. O nome dela é o Lália. Esse aqui é meu filho. Aquele ali não é meu filho, não. Aquele ali é filho da mãe dele. Esses aqui são meus amigos do clube. Que clube? Que clube? Só pode ser do Corinthians. Aqui nós temos que ser é corintiano. Do contrário, entramos bem. E daí? Vamos dar o fora. Cerveja vai demorar, mas chega logo, viu? Mas o Garricha tem a perna torta. Mas eu tenho certeza que ele vai endereitar o Corinthians. Também acho. E seu filho joga futebol? Não, esse aí já tá perdido. Se ele seguisse os meus conselhos, hoje ele tava bem na vida. Mas o diabo quer ser médico. Muito bem. Muito bem os coletes. Muito bem porque se ele fosse jogador de futebol, ele devia ser um centroavante. Já tava enchendo o canecão de ganhar dinheiro. E ajudava a família, né? Bom, mas isso não interessa. O diabo já tá perdido mesmo. O Corinthians agora vai montar uma academia. E essa ideia de contratar o Ditão, o Nair, o Garrincho, o Tales, foi aqui do Papai. Muito bem. Uma grande ideia. Uma grande ideia. Eu acho engraçado, vocês tudo apoiam. Mas vocês não colaboram. Vocês precisam aparecer lá no clube. Pode contar com nós. Pode contar que nós vamos colaborar agora. Mas precisa mesmo, tem que criar vergonha e puxar pro lado do nosso time. Eu acho que nós chegamos cedo demais. Que hora está lá no seu relógio? Daí o dia e quinze. Dá certo isso? É claro que está certo. Além de ter que acompanhar o senhor, ainda tem que ficar esperando aqui quatro horas antes do jogo. Escuta, Zé da Branca, vamos parar com esse negócio? Um jogo dessa importância. Se não vier cedo, não vai achar lugar. Vamos tratar de comer. Ô mulher, bota a mesa aí. Imagine, além de tudo, comer no meio da rua. É, não tem jeito. Você já pensou se os meus colegas passassem por aqui? E minhas amigas, então? E minha professora? Eu não vou comer coisíssima nenhuma. Você deixou comida pro burro? Deixei, mané. E pra cachorro? Também deixei, mané. Hoje vai sair fogo! Cala a boca e não se quebra a carne na entrada, amor. Onde é que você vai? Você me vem sentar? Vai sentar que eu vou tratar de um negócio muito importante. Como é? Você descida ou não se descida? Tá bom aqui? Tá, né? Então você senta de uma vez. Como é que vai, doutor? Bem, senhor. Como é que vamos? Muito bem. É o senhor que vai apitar o jogo, hein? Como sempre, de costume. Sempre essa bomba na minha mão. Vai ser um jogo duro, hein? Duríssimo. Sempre foi duro, né? Doutor. O que é que é, rapaz? Quanto é que o senhor quer pra amolecer pro Corinthians esse negócio aí? Quero te quebrar a casa, seu safado, sem vergonha. Chama a polícia. Ah, e adianta bronquiar? Eu conheço você. Se o Corinthians já perdeu, você não sai vivo da místia. Que quebrar a casa, sem vergonha, safado? Safado é você, sem vergonha. Nossa, a polícia é bom! Eu vou sentar com a minha família, Elisa. Se a família é pra lá, nós somos o maior torcedor, vamos sentar junto. Então, vamos quebrar o pau junto. Vamos. Vai, vamos logo com essa bola. Ô, Mané, eu quero te propor um negócio. Vai, vai falando. Fica mais pra cá, homem. Fica agarrando que a minha mulher tá lá em cima e tá espiando. Deixa ela pra lá, ela é uma chata. Ô, Mané, ô, Mané, vamos casar? É. Nós se damos tão bem. Eu sou casado, mulher. A desquita. Não, agora eu não posso. Claro que pode, nós temos que ficar junto. Já pensou nós dois dirigindo a torcida? Marido e mulher é uma beleza. Ela não desgruda. E o sem vergonha fica todo sobre isso. Eu não faço um escândalo aqui, eu não sei por quê. Pelo amor de Deus, mamãe, fique boazinha. E fique boazinha, ainda arrebenta esse homem de paulada hoje. Você casou errado, Mané. Marido, 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 Marido Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.